E aí pessoal do YouTube, mais um vídeo de João Ricardo por Café Mania Ok, vou mostrar um vídeo pra vocês do Café Mania Primeiramente, abra seu root e seu Café Mania Aí quando já estiver carregado, já abriu seu café Faça o seguinte, os clientes estão vindo Aí pensamos, se você não tem pratos, caraca eu não tô com pratos O que eu posso fazer? Eu não tenho pratos e meus clientes estão vindo E eu não posso perder popularidade O que eu faço? Ok Então, vai em lojas Aí você pode pegar uma coisa do seu restaurante ou uma coisa do depósito Eu aconselho uma coisa do restaurante Aí você tranca as portas Certo? Aí você tranca as portas e seus clientes não vão vir Entendeu? Se você tiver pátio, lembre-se de trancar a porta do pátio Porque se você tiver cadeira no pátio Pra trancar também Entendeu? É, mais uma dica pra você melhorar no Café Mania É, indo pra mais níveis Igual a mim, nível 62 É, vamos ver aí Vamos melhorar aí Pra Café Mania bombar no Orkut ainda mais Como tá Tá? Então eu vou encerrar aqui Minha videoaula Até a próxima videoaula Tchau 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 Tchau